Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor esteja sempre reinando aí no seu coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. Eu sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarde Instrução e Vive, e hoje iremos ver três lições que aprendemos com o centurião romano, que está registrada no livro de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 5 ao 13. Eu tenho certeza absoluta que você será muito edificado através dessa passagem. Por isso, eu já vou pedindo para você deixar aí o seu like, deixe seu comentário também, e é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e indique para mais pessoas. Amém? Fica aí até o final e vamos ao que interessa. A cura do criado de um centurião Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se em um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, Vai, e ele vai, e a outro, Vem, e ele vem, e ao meu servo, Faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que palavra tremenda! A primeira lição que nós podemos observar é que Jesus ficou admirado com a fé do centurião uma vez que ele não era um dos seus. O centurião tinha grande autoridade sobre as tropas romanas, estava no terceiro nível da hierarquia militar daquela época, e quando dava ordens, deveriam ser prontamente atendidas. Mas, embora tivesse uma alta patente, não se apegou ao fato de que isso pudesse lhe dar benefícios ou coisa parecida para ser atendido naquele momento. Ele confiou plenamente na palavra do Senhor e reconheceu sua autoridade quando disse, Manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Lembrando que o servo do centurião não estava presente naquele momento, e mais, Jesus ficou admirado porque aquele centurião romano não era um israelita. E assim aprendemos que para atrair a atenção de Jesus sobre a nossa vida, independente de quem somos, temos que somente crer em suas promessas, manifestar a fé em seu poder, e não depender de nossas habilidades e conhecimentos para obtermos a resposta que desejamos. Temos que ser totalmente dependentes do Senhor para tudo em nossa vida e reconhecer a nossa fragilidade. Claro que temos que fazer a nossa parte. Mas o nosso tempo de convertido ao Senhor e se temos algum cargo na igreja ou não, ou até mesmo uma posição de status na sociedade não quer dizer absolutamente nada quando o assunto é a fé em Cristo. As lutas e dificuldades sempre vão existir na nossa caminhada com o Senhor. E se alguém falou o contrário para você, mentiu. Agora, temos que fazer exatamente aquilo que o centurião fez. Manifestar a fé na palavra de Deus e pronto. Segunda lição. Não somos merecedores de sua bondade, mas pela sua infinita misericórdia Ele nos salva e nos abençoa. Jesus Cristo veio para quebrar todo tipo de tradições e religiosidades. A cultura desse mundo quer nos fazer acreditar que somos merecedores das misericórdias de Deus. Mas, na verdade, não somos e nem fizemos por merecer. A questão não é sobre nós, mas quem Ele é, o que Ele representa para a humanidade. Quando aquele centurião se mostrou indigno de recebê-lo em sua casa, estava deixando claro que receberia uma graça de Deus não porque Ele merecia, mas pela grande benevolência do Senhor. Por quê? Todos somos pecadores e só podemos ser salvos, justificados por Deus, reconhecendo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, quando derramou Seu sangue precioso por todo aquele que nele crê, seja quem for. Não devemos dizer que merecemos isso ou aquilo, mas como na Palavra de Deus está escrito que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, então Ele nos abençoa e nos salva quando cremos na Sua Palavra e passamos a ter uma vida com Deus. Precisamos nos conscientizar, como já foi dito anteriormente, que a questão não é sobre nós, mas sim sobre quem Ele é, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e só Ele é digno de toda glória, honra e majestade. Devemos sempre nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo nossa pequenez e a Sua infinita e maravilhosa graça, lembrando que graça é o favor imerecido de Deus sobre nós. Terceira e última lição, o centurião demonstrou amor quando intercedeu pelo seu servo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 2, que se tivermos uma fé poderosa a tal ponto de transportar montes, mas não tivermos amor, nada seremos. E no Novo Testamento, a coisa mais importante que nós devemos ter para sermos reconhecidos verdadeiramente como cristãos é manifestarmos a fé que atua por meio do amor. Hoje em dia, esse amor que vem de Deus tem se esfriado no coração de muitos. Estamos mais preocupados com o que temos do que quem somos em Cristo e o que o fomos chamados para fazer. Ao se aproximar do Senhor, aquele centurião demonstrou uma fé acima da média e, além disso, estava praticando aquilo que é o maior mandamento para os dias de hoje, o amor ao próximo. Até porque podemos observar nessa palavra que aquele servo estava recebendo os devidos cuidados na própria casa daquele centurião romano, o que é algo muito difícil de se ver nos dias de hoje. O amor de Cristo precisa fluir no nosso interior de maneira que possamos dar muitos frutos que alegrem o coração de Deus. Um tipo de oração que com certeza devemos fazer é pedir a Deus que Ele coloque em nós o amor dEle pelas pessoas. E acredite, faz uma grande diferença. Devemos lembrar que amar o nosso próximo como a nós mesmos é o principal mandamento de Deus para a nossa vida. Amém! Glória a Deus! Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, claro, já vai compartilhando aí com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau!